Olá, boa tarde na paz do senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários, estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook e neste sábado vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte o nosso convidado para falar sobre as atribuições do presbítero é o meu querido amigo presbítero Rogério Cavallari ele exerce o presbitério na igreja sangue de Deus Utinga na congregação da Vila Humaitá cidade de Santo André Estado de São Paulo desde dezembro de dois mil e dezesseis o nosso convidado ele é presbítero ele também é professor da escola bíblica dominical e lidera o departamento da juventude ele tem a sua formação superior em engenharia de processo de produção e também em teologia atualmente ele trabalha na General Motors do Brasil como líder de grupo é casado com a Vanessa e pai de dois filhos o Felipe e o Gustavo meu querido amigo meu irmão de longa data presbítero Rogério Cavallari seja muito bem-vindo ao Etnos documentários e primeiramente muito obrigado por aceitar o nosso convite paz do senhor pastor Eder paz do senhor a todos que estão nos vendo agora assistindo com a gente né é tô muito feliz não tenho palavras para expressar minha felicidade a minha gratidão é uma honra né nessa tarde de sábado estar aqui juntamente com meu amigo pastor Eder né Deus continue te abençoando missionária Leila o Lucas o Tiago Mateus vocês são nossos amigos de verdade então eu tô muito feliz muito feliz não tenho palavra para para expressar minha gratidão e a minha alegria eu tenho te acompanhado né nas lives que o senhor tem feito pessoas de altos é gabarito né então para mim é uma honra é uma honra estar aqui nessa tarde muito feliz realmente feliz você está aqui na live porque você é uma pessoa de alto gabarito e o alto gabarito algumas pessoas acham que é fama renome é nome na nos homenotes da mídia mas o verdadeiro gabarito são as pessoas de caráter honradas trabalhadoras e servos de Deus abençoados como você é um exemplo de marido amém amém pai um exemplo de trabalhador e de presbítero por isso que eu te convidei para a gente hoje entender se na igreja tem mais presbítero ou mais presbicho a gente fica meio que na dúvida viu porque a atualidade né é tão difícil a gente falar sobre esse assunto sobre a igreja o momento que a gente está passando né o momento que a que a humanidade está vivendo né é principalmente quando a gente fala do cristão mas eu creio que ainda existe os verdadeiros crentes né aquele crente que ora aquele crente que jejua aquele crente que consagra aquele crente que tem amor né pelas é pelas é pelas coisas de deus pela casa de deus pelo próximo então eu acredito eu creio que que existe as pessoas sinceras né sinceras e e pessoas com dedicação ainda a obra de de deus queridos internautas pra quem não conhece presbítero rogério tavalari ele serve a deus na assembleia de deus ministério de madureira o campo de tinga a congregação onde ele tem o domicílio que é ziático número nove cinco um acertei o número é o novecentos e não esqueci não sei por que não esqueci é essa igreja fica em santo andré amados no abc paulista e o presbítero rogério foi convidado pra gente falar sobre atribuições do presbítero a gente não vai aqui alisar não a gente vai colocar o dedo na ferida e vamos falar de acordo com a palavra de né então assim eu vou fazer perguntas eu vou fazer contigo aqui uma lá viu queridos internautas com o Rogério se alguém tiver bíblia em casa pode abrir a bíblia eu vou fazer pra ele as perguntas de acordo da bíblia que a primeira timóteo capítulo três pessoal vai curtindo deixa o like comenta compartilha participa ok convide mais alguém para estar conosco aqui aprendendo com o nosso convidado de honra então eu vou fazer a leitura da primeira carta de paulo a timóteo primeira carta de paulo a timóteo capítulo três versículo primeiro paulo diz assim a timóteo esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado excelente obra deseja primeira pergunta que eu quero te fazer o seguinte o presbítero é antes que alguém chegue ao presbitério não é pecado né a gente desejar o ministério Paulo está dizendo não alguém deseja excelente obra deseja eu queria que você explicasse para os internautas Rogério essa coisa da gente ter o desejo de fazer a obra e a gente esperar o tempo de Deus porque muitas pessoas têm o desejo e tentam fazer as suas articulações nos bastidores para ser consagrado eu já tive casos de pessoas que me pediram para eu consagrar fulano de tal ao cargo né mas enfim como é que você entende esse texto de paulo ele diz que quem deseja essa obra excelente obra deseja mas como que é a questão de eu ter o desejo que é salutar mas que esse desejo não quebre não fira os princípios da ética ministerial tá então vamos lá é eu desejar algo eu até posso desejar né agora quando a gente fala de um cargo ministerial a gente pode desejar sim podemos desejar mas desde que que você seja escolhido por Deus desde que você tenha um chamado por Deus na sua vida porque a partir do momento que você deseja ser e você não tem um chamado de Deus na sua vida você pode até chegar a esse cargo porém você não vai fazer com a mesma dedicação com o mesmo voluntariado quando você tem um chamado na sua vida né então quando a gente fala quando o apóstolo Paulo fala ele deseja a gente está falando de dedicação de voluntariado né e quando a gente fala de um trabalho de presbitério nós sabemos que não é fácil é difícil mas é um trabalho honroso né é uma honra a gente está sentado hoje num púlpito ao lado do nosso pastor né então a gente primeiramente a gente precisa ter um chamado na nossa vida é necessário ter um chamado é o meu pensamento não só meu pensamento como a realidade né é você pode até buscar né desde que você deseja você pode orar a Deus pedir a Deus né e Deus pode te conceder esse chamado na sua vida olha aí queridos internautas as palavras do nosso presbítero a respeito de um assunto dos presbíteros não é problema a gente ter o desejo porque Paulo diz que quem deseja excelente obra deseja mas se você deseja exatamente esse ministério e você não tem chamada para tal e essa pessoa for consagrada então é a pessoa errada no lugar errado fazendo aquilo para o qual não foi chamado isso é muito importante a gente repensar né Rogério vou deixar exatamente Terezinha Leite viu a Terezinha presbítero Walter seus filhos Samuel o Mateus o Felipe é um quinteto de ouro nas mãos de Deus e agora tá chegando aí mais uma integrante para a família a Vanessa é verdade do Felipe Deus abençoe a glória a Deus é uma família muito querida nossa ah tem mais um amigo meu aqui mandando mensagem que é o pastor Jeremias Silva saudações paz do senhor pastores amados ele diz o seguinte Rogério eu creio que a vocação é essencial pois eu aprendi que tínhamos que manejar bem a palavra da verdade correto pastor Jeremias a vocação é essencial sim e tem que manejar bem a palavra de Deus certamente vamos para a segunda pergunta certamente o Rogério é o seguinte pois não pastor Edno versículo 2 Paulo diz assim convém pois que o bispo seja irrepreensível o que é um presbítero irrepreensível tá então vamos lá é quando nós falamos de irrepreensível é nós nós somos seres humanos né somos falhos podemos pecar sim mas quando a gente fala de um presbítero irrepreensível é a gente tá falando de uma conduta cristã né é aquele presbítero que ele não dá margem é para ser acusado de algum erro né então quando a gente fala de irrepreensível a gente tá falando de conduta né então a gente tem que ter uma conta séria diante de Deus diante da igreja diante da nossa família e diante de todos né para que ninguém chega em você e aponte o seu erro né somos falhos sim somos falhos mas Deus eles não dá graça né se não fosse a misericórdia a graça de Deus né nas nossas vidas somos falhos porque dentro de nós nós temos o velho homem né mas o obreiro de Deus um presbítero ele tem que ser irrepreensível ele tem que ter uma conduta séria diante de Deus diante da igreja diante da sociedade queridos internautas estamos recebendo o presbítero Rogério Cavallari para falarmos de um tema muito importante as atribuições do presbítero peço que os irmãos e as irmãs participem conosco deixe seus comentários tenham liberdade para compartilhar o vídeo se assim desejarem também deixe o seu like ok curte aí a nossa o nossa live e participe conosco eu vou te perguntar o seguinte presbítero Rogério olha o que Paulo diz assim no texto que o convém que o bispo seja irrepreensível depois ele continua ele seja o marido de uma mulher como é que fica essa questão aí de alguns presbíteros mulherengos presbíteros que tem uma mulher e tá de olho na mulher do outro isso existe no nosso meio evangélico é ou os presbíteros já estão no estado de de áurea de santidade que eles não percam mais não só um minutinho Rogério só um minuto quais os prejuízos no seu entendimento para um presbítero que é casado e tem um comportamento de um homem mulherengo acho que o o primeiro impacto que ele vai ter vai ser referente a família é referente a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus é eu eu vou dizer algo que a gente eu acho nem sei se nós podemos chamar uma pessoa dessa como presbítero porque hoje né eu lembro que antigamente eu nasci no berço evangélico eu nasci na Assembleia de Deus né então quando éramos pequenos criança né a gente queria ser pastor nós queríamos ser igual presbítero né hoje em dia se você perguntar para um moço para um jovem na igreja você pretende né ser um pastor ser um presbítero ele vai te olhar e vai falar não porque isso já aconteceu comigo de uma certa feita eu perguntar para um jovem e eu perguntei ele falou você pretende ter um carro dentro da igreja ele falou não porque para ser presbítero para ser um pastor igual a gente vê como muitos são é preferível ficar onde eu tô então então isso aí quando o apóstolo Paulo ele diz marido de uma só mulher né a gente sabe que naquela época que o apóstolo Paulo ele escreve Timóteo né os judeus eles praticavam a poligamia né e quando o apóstolo Paulo fala assim Timóteo escolha um bispo mas que seja de uma única mulher né isso também a gente pode reverter também para para uma mulher cristão né que uma mulher cristã não só cristão acho que também fora da igreja na sociedade que ela tenha que ser mulher apenas de um homem só então olha aí queridos o assunto é muito polêmico mas necessário Paulo deixou aqui o conselho para Timóteo é uma carta pastoral os irmãos estão comentando aí o pastor Jirinho escreveu meu Deus o Eduardo Mendonça tá mandando a paz do senhor Deus abençoe o Tiago Evangelista também mandando a paz uma Terezinha dizendo aqui sobre nós servos de Deus Deus abençoe uma Terezinha vamos então lá para mais perguntas Rogério a lista de Paulo atribuições de presbítero ele diz que o presbítero deve ser vigilante o que é um presbítero vigilante nos exemplos por gentileza e qual a necessidade porque é necessário que o presbítero seja vigilante ele tem que ser vigilante né é quando nós falamos de de vigilância né a bíblia fala que devemos orar e vigiar né porque satanás ele não brinca de ser satanás né ele não brinca porque a palavra diz que ele veio para matar roubar e destruir e nós não devemos brigar é brincar de ser crente né então quando se refere a vigilante devemos que vigiar em todas as áreas das nossas vidas né ao nosso redor é tanto com amizades com aquilo que nós vemos com aquilo que nós falamos né com aquilo que nós ouvimos né é a gente tem que ser honesto né vigilante no comportamento né nas nossas atitudes é vigilante naquilo que nós falamos e e vigilante também se refere é ser disciplinado né disciplinado de acordo com a palavra de Deus né e eu lembro quando uma certa feita é quando o senhor mesmo o pastor Eder disse é a gente estava conversamos e o senhor falou que quando vai separar é uma pessoa para os presbitério algum cargo eclesiástico na igreja é necessário você conversar com a esposa dele né ver se ela é um dizimista fiel é ver se ele é um ofertante fiel na igreja atitudes dele como pai de família né é como que as atitudes dele dentro do lar porque o que nós somos aqui dentro da minha casa a gente tem que ser na igreja né então a gente tem que ser vigilante quando se fala de vigilante envolve várias áreas né a nossa vida circular da nossa vida ministerial da nossa vida espiritual né então eu acho que o que mais se encara na vigilância é referente ao comportamento pastor Jeremia Silva tá escrevendo aqui reverendo Eder presbítero tem que ter postura porque na caminhada dele se dará um bom pastor olha aí um bom presbítero dará um bom pastor obrigado pelo comentário pastor Jeremias presbítero Rogério vamos continuar aqui com as perguntas conforme Paulo diz a Timóteo Paulo diz a Timóteo que o presbítero ele deve ser sóbrio o que significa um presbítero sóbrio sóbrio tá quando nós falamos de de sóbrio né é com certeza vem a nossa mente se referindo a bebidas né então um presbítero sóbrio ele sem bebida ele ter o controle do corpo e da mente né isso é escrito lá em primeira terceira unicense capítulo 5 versículo 6 a 8 vai se referir a a atitude a um presbítero sóbrio né então a gente se refere mais a bebida é o presbítero ter controle na sua mente no seu corpo ok vamos para mais adiante é que tem um a lista do Paulo é grande ele fala que o presbítero deve ser honesto é existe o presbítero caloteiro compra e paga e tem uma conduta inadequada nas suas relações de compra e venda a questão da honestidade como é que você entende isso para o presbítero é realmente existia eu acho que existe sim né por isso da importância de você ter um chamado na sua vida e e aqui é vai um conselho quem sou eu né mas toda vez que um pastor for for separar alguém ou ao presbitério consagração eu acho primeiramente você tem que ver a vida dele você tem que ir lá puxar capivara dele né dessa pessoa para ver como é que está a vida financeira né a vida financeira a vida espiritual é a vida conjugal de é como que é o tratamento dele com a esposa com a com os filhos né e quando a gente fala de honestidade a gente fala de comportamento né então acho que ele tem que ser honesto em tudo aquilo que ele faz em todas as áreas da sua vida tanto na área no trabalho na área eh circular dele na área espiritual com a igreja né com a família então honestidade eh nós falamos aqui de comportamento o pastor Ozeu Braga meu amigo lá do Rio Grande do Sul escreve a paz do senhor pastor Eder presbítero Rogério muito forte e propício essa live hoje temos presbítera e pastor duas famílias pegando pensão é complicado hein pastor Ozeu quantos escândalos não é por isso que Paulo dá a lista para Timóteo no cuidado de selecionar os candidatos com muito critério e com base nessa lista de Paulo estou fazendo as perguntas para o nosso presbítero Rogério por exemplo uma outra pergunta que eu vou te fazer o Paulo está falando aqui Rogério olha Timóteo o presbítero tem que ser hospitaleiro mas em cima da hospitalidade deixa eu te fazer uma pergunta em cima da pergunta o presbítero pode receber todo mundo para entrar na casa dele para dormir na casa dele Paulo está dizendo que ele é hospital tem que ser hospitaleiro é não ele não pode receber qualquer um dentro da sua casa né é da mesma forma é quando a gente se refere a um presbítero fazer uma visita na casa de um crente né ele jamais deve ir sozinho não sei se é uma pergunta que o senhor vai fazer depois mas já vou adiantar é ele jamais deve fazer algum tipo de visita na casa de um crente sozinho sempre acompanhado da sua esposa né e da mesma forma para ele receber alguém na sua casa né ele jamais deve receber é alguém sozinho principalmente irmã ou uma mulher então eu acho eu acho não eu acho que a gente nós temos que selecionar quem a gente traz para dentro da nossa casa temos que ser hospitaleiro sim mas eu acho que a gente tem que fazer uma seleção de quem você vai trazer para dentro da sua casa é o pastor Jeremias Silva escreve assim entendo que a honestidade se dá na palavra porque quem não é honesto na palavra não é honesto em mais nada a irmã Terezinha diz que homens e mulheres de Deus tem que ser exemplo em todo o tempo outra pergunta que eu vou te fazer é sobre a questão do que Paulo diz a Timóteo Paulo diz assim que o presbítero tem que ser apto para ensinar e os presbíteros que não ensinam como é que fica me explica esse negócio aí Paulo diz ó o presbítero tem que ser apto para ensinar mas a gente sabe que tem os presbíteros que não manejam a palavra né e aí como é que ficam como é que fica um trem desse na igreja aí é o seguinte acho que tem que pegar esse presbítero e trazer ele para o primeiro legal novamente colocar ele como cooperador né como cooperador como diácono né orientar esse presbítero a fazer um curso de teologia né isso é o básico é o básico de um presbítero ele tem que ter no mínimo um curso básico o médio de teologia né porque nós não sabemos é por exemplo vou dar um exemplo que aconteceu comigo algum tempo atrás aí nossa congregação o pastor Cláudio ele falou Rogério semana que vem você vai trazer o ensinamento da palavra eu falei pastor agora se nós paramos para pensar se eu não tivesse preparado para tal né como é que seria então fica difícil o presbítero ele tem que estar apto a ensinar ele tem que estar apto a ensinar e isso aí acho que é o básico é o básico de um presbítero ele tem que estar apto e assim é independente do culto do momento se o pastor chegar falar assim ó hoje você vai pregar ele tem que estar pronto ele tem que estar preparado então eu vou falar algumas coisinhas sobre isso primeiro é os pastores devem fazer o teste se a pessoa vai ser consagrada a presbítero dando oportunidade para ministrar a palavra numa escola dominical no culto de no culto público no culto fúnebre enfim qualquer atividade que exija o manejo da bíblia e tem muito pastor que consagra nunca deu oportunidade para a pessoa pregar dá um estudo depois consagra presbítero inverteu a ordem dos fatores né Rogério outra coisa o que você disse que eu concordo com você é a questão que envolve é presbíteros que exige que o pastor avise com antecedência o dia que ele vai pregar ora se o se o camarada foi consagrada presbítero ele tem que por obrigação e pro culto preparado para cantar hino da harpa para fazer saudação dar uma palavra dar um estudo pregar ministrar um culto fúnebre ele é presbítero ele é o imediato do pastor né então está aí a a colocação de Paulo para Timóteo apto para ensinar é é o seguinte Paulo fala que o presbítero não deve ser dado ao vinho a pergunta que eu te faço é a seguinte mas não dá para liberar os presbíteros pelo menos para beber com moderação o vinhozinho afinal de contas Jesus multiplicou água e transformou a água em vinho né Rogério é verdade e aí eu acho que libera não libera pode beber um vinhozinho com moderação não pode Paulo está dizendo não dá do ao vinho que que você me diz a respeito é o meu ponto de vista não é não 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 pode tomar nem nem um pouquinho nem um golinho nada eu acho que o único vinho que o presbítero pode tomar é aquele suco da uva né quando no culto de santa ceia esse é o único esse é o único que nós podemos beber é é não deve não deve não deve tomar nem nem um pouquinho nem um golinho nada porque a partir do momento né que que você bebe ingere uma bebida alcoólica a a bebida alcoólica ela te ela altera o seu organismo né e a partir do momento que o seu organismo é alterado você pode se tornar uma pessoa violenta né é tanto em palavras como em atitudes né é ou seja é uma pessoa que é paciente ao ingerir uma bebida alcoólica essa paciência dele aí ele perde e acaba fazendo coisas que desagrada né é tanto ao seu irmão que está ao seu lado agrada ou desagrada né o próprio Deus com com atitudes com palavras né em hipótese alguma jamais o presbítero ele ele pode tomar ou beber qualquer tipo de bebida alcoólica é mas agora eu vou te fazer uma pergunta que a coisa vai apertando a lista do Paulo é um funil aí ele fala assim para Timóteo não espancador o presbítero não pode ser espancador mas a gente sabe Rogério que existe no meio evangélico o problema da violência doméstica de muitos presbíteros que batem nas esposas que é o mesmo presbítero que pega a mão para ungir com óleo o enfermo e essa mão espanca e bate agride a esposa mas Paulo está dizendo não espancador como é que fica um negócio desse irmão Rogério um presbítero que não pode espancar mas ele é violento em casa na igreja ele é um santão mas em casa ele é um leão é é é é é aquela velha história né o meu pai o presbítero Antônio Cavallari né ele certa feita ele falou assim para mim né ele falou o Rogério tinha um menino né uma criança que ele queria morar na igreja junto com o pai com a mãe porque na igreja o pai dele abraçava todo mundo cumprimentava todo mundo orava né e quando chegava em casa batia na mãe batia nos irmãos né e essa criança ele falou assim não quero viver na igreja porque aqui meu pai né meu pai aqui é bom meu pai é feliz meu pai é alegre meu pai não bate na minha mãe então eu vou vir morar na igreja e realmente né existe no meio evangélico existe né é aquele é presbítero espancador né mas é eu acredito que é é um assunto tão difícil tão complicado da gente conversar né de a gente debater mas existe sim existe e cabe a nós orientar né é orientar conversar né é por isso que o presbítero ele tem que estar preparado eles tem que estar pronto tanto para aconselhar para conversar né então essa é a minha opinião referente a um presbítero espancador existe existe mas vamos orar para as pessoas né para que Deus tenha misericórdia outra qualidade que Paulo coloca na lista para Timóteo em cima da qualidade eu vou fazer a pergunta ele diz assim para Timóteo o presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância explica um pouquinho para gente que que você entende sobre isso não cobiçoso de torpe ganância é quando quando nós falamos de de ganância e e não cobiçoso né se a gente for no original no grego né o grego ele se refere ao amante do dinheiro né se ele tem muito pouco ou pouco né ou se ele tem muito né ele não pode ser cobiçoso nem ganancioso né isso a gente não pode se referir somente na questão de de dinheiro quando envolve dinheiro né eu acho que o presbítero ele tem que ser equilibrado ele tem que ter um equilíbrio na vida dele né então o presbítero jamais ele pode ser ganancioso nem cobiçoso o que ele tem que ter é foco e objetivo para conquistar é eu tenho um exemplo eu dou um exemplo da minha vida né o senhor me conhece me conhece bem né o senhor sabe que a minha vida eu nunca fui assim cobiçoso ganancioso por nada de bens materiais do que eu tenho tudo que eu possuo né eu a minha esposa minha família foi tudo que Deus nos deu né então eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a vida espiritual com o nosso nome escrito no livro da vida vida porque aqui na terra tudo é passageiro nós estamos de passagem aqui na terra né então a gente vai viver por um momento aqui e quando a trombeta tocar o céu se abrir a gente vai subir e tudo vai ficar então a gente nós temos que ter foco temos que ter objetivo temos que conquistar sim mas a gente não deve deixar o dinheiro nos dominar e se nós dominarmos o dinheiro a irmã Terezinha não deixou passar batido não o assunto do presbítero espancador olha só Rogério o que a Terezinha escreveu presbítero espancador tem que se converter de novo é verdade concordo concordo tem que aceitar Jesus tem razão tem que aceitar Jesus tem que passar no calvário outra pergunta que eu quero que passar no mundo é o Paulo ele diz assim para Timóteo que o presbítero deve ser moderado o que é um presbítero moderado quando eu se refere a moderado né a gente se fala de de equilíbrio né eu acho que nós temos que ser equilibrado né temos que ter uma coordenação em nossas vidas né temos que ser moderado nem acima da linha e nem abaixo da linha temos que estar na média né se referindo assim então temos que ser moderado em tudo eu entendo é essa palavra moderado é dessa forma equilibrado moderado se refere a equilíbrio a conduta né ao caráter é ser disciplinado né tanto é naquilo que nós falamos naquilos que nós fazemos naquilos que nós ouvimos eu entendo pastor que moderado se refere a isso para quem está chegando agora estamos recebendo presbítero Rogério Cavallari que está nos falando sobre as atribuições do presbítero eu estou formulando as perguntas para ele com base no texto de Paulo Timóteo na primeira carta capítulo 3 a partir do verso 1 adiante outra pergunta presbítero Rogério Paulo diz assim que o presbítero não pode ser não deve ser não convencer contencioso o que significa um presbítero e não é contencioso essa palavra contencioso é uma palavra forte né quando se fala de contencioso se fala de contenda né imagina vamos imaginar um presbítero dentro da igreja fazendo uma contenda né aquele grupinho de pessoas né formando um grupinho de pessoas é e fazendo uma contenda contra outras pessoas ou contra o próprio pastor né então quando nós quando o apóstolo Paulo fala de contencioso se refere a contenda né o presbítero ele não deve fazer contenda dentro da igreja e essa é uma palavra muito forte porque nos dias atuais nós vemos isso dentro da igreja né pessoas fazendo contenda contra o pastor contra o ministério contra o líder de jovem contra o o grupo de louvor contra irmãs do circo de oração ou uma só pessoa né então o presbítero ele não pode ser contencioso ele tem que amenizar a contenda né quando houver contenda dentro da igreja ele tem que ir lá e separar e acabar com a contenda outra questão aqui que Paulo cita eu vou formular pergunta em cima disso ele fala assim para Timóteo o presbítero não pode ser avarento existe presbítero pão duro mão de vaca é sovina munheca de samambaia é avarento por que o presbítero não pode ser avarento Paulo tá dizendo que não pode qual é o prejuízo que a obra de Deus vai ter com o obreiro um presbítero é sovina avarento mão de vaca primeiramente quando o apóstolo Paulo ele se refere ao presbítero não avarento porque a partir do momento que ele fecha a mão para a obra de Deus para a casa do senhor automaticamente as bênçãos deles são retidas né não que Deus não vai abençoá-lo sim mas as bênçãos deles são retidas né e por isso que o apóstolo Paulo fala né é a lei da semeadura você vai colher aquilo que você planta né então por isso que o presbítero ele tem que ser um exemplo na igreja de oferta ser dizimista né em todas as campanhas que tiver dentro da igreja ele tem que participar né porque a partir do momento que ele abre as mãos para a obra de Deus automaticamente ele será um presbítero abençoado financeiramente né e quando nós falamos de quando nós falamos de abençoado financeiramente ser próspero ser próspero não é ser rico ser próspero é você ganhar um salário de três mil reais e você pagar todas as suas contas você comprar roupa para suas crianças e no mercado e ainda sobrar um pouquinho para você passar um mês isso é isso é ser próspero né então a partir do momento que um presbítero ele é munheca né mão de vaca automaticamente as as bênçãos deles são retidas então ele tem que ser mão aberta mão aberta para a obra de Deus vamos falar um pouquinho agora da família do presbítero Paulo diz assim o presbítero governar bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus explique para nós aí né Rogério como é que deve ser então a conduta do presbítero governando a sua casa que tem muito presbítero que quer dar uma de bom na igreja quer dar ordem que é para as coisas nos lugares né tem aquela pose toda mas a casa do presbítero está em desordem porque Paulo fala aqui de tem que governar bem a casa os filhos tem que ser sujeitos a ele com a toda modéstia e se esse presbítero não governa bem a casa dele aí depois vem querer dar uma de bom na igreja como é que essa relação do da casa do presbítero com a casa do senhor me me explica aí como é que você entende isso é então vamos lá quando a gente quando o apóstolo Paulo se refere né que o presbítero ele tem que governar bem a sua casa né da mesma forma que o presbítero ele governa a sua casa né ele tem que governar a igreja de Deus porque vamos dar um exemplo aqui né vou dar um exemplo meu meu de eu Rogério como eu posso não governar bem a minha casa né é não ter uma relação é tão boa com os meus filhos com a minha esposa e chegar na igreja que é querer ser o bam 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 né eu tenho certeza que que a minha esposa ela ela vai fazer comentários falou assim ó meu marido né esse presbítero que vocês estão vendo aí não é o mesmo que eu tenho em casa porque ele é uma pessoa totalmente diferente e aí apóstolo Paulo diz que governe bem a sua casa porque quando você governa bem a sua casa não é você que não é você que precisa falar de você mesmo né aqueles que estão ao seu redor que vai testemunhar sobre a sua vida então acho que a gente tem que ter dignidade dentro da nossa casa e automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor que vai dar testemunho da sua vida então isso aí é é de praxe a gente o presbítero governar bem a sua casa e ter seus filhos sobre sua sujeição porque como que é que você vai né querer é que as pessoas na igreja os irmãos seja sujeito a você se nem os seus filhos se sujeita a ser né um presbítero então o apóstolo Paulo aqui ele foi muito feliz nessa colocação ele tem que governar bem a sua casa porque a partir do momento que você governa bem a sua casa você vai governar bem a casa de Deus é Paulo também diz assim Timóteo que o presbítero não pode ser neófito explique pra nós o que significa isso o presbítero não pode ser neófito tá é quando o apóstolo Paulo ele fala e se refere a pessoa a um um crente neófito ele se refere a novo na fé né é é um cristão é como que nós podemos falar é um novo convertido nós não podemos pegar um novo convertido e já consagrar ele né é para cooperador para diácono né a gente pode colocar ele fazer um teste com ele mas já de cara de imediato consagrar não porque ele não vai ter uma bagagem é com certeza ele não vai suportar né as responsabilidades que um presbítero tem porque a partir do momento que o novo convertido novo na fé ele tem muito que aprender né ele tem muito que aprender as coisas de Deus então nós não devemos é o pastor jamais ele deve consagrar separar é um cristão neófito ou seja novo na fé porque ele não vai ter toda aquela bagagem é não vai estar apto a ensinar não vai estar não vai poder não vai saber presidir um culto né é não vai saber dar uma doutrina é fazer uma oração né então é é igual na vida circular né para gente chegar num cargo dentro de uma empresa nós temos preparar você tem que estudar você tem que fazer uma faculdade você tem que fazer uma pós você tem que fazer mestrado doutorado as coisas de Deus não é diferente a gente tem que se preparar é para para as coisas de Deus também a próxima pergunta que eu quero te fazer é sobre a queda do presbítero quando ele se ensoberbece Paulo diz assim ó não se é para que em soberbecendo-se não caia na condenação do diabo a gente sabe que o diabo o querubim ungido ele caiu pelo pecado da soberba não é e aqui Paulo dá um aviso para Timóteo a lista que ele faz e ele ele é uma consequência daquilo que você já começou a explicar na questão do neófito o presbítero ele não pode se soberbecer se ele entrar na soberba ele cai no mesmo pecado do diabo é no seu entendimento como é que o presbítero Rogério ele começa a ficar com aquela pose de pavão né para aquela se achando que a última bolacha do pacote se achando que ele é o cara ele é o é o top das galáxias como diz os jovens na linguagem hoje da internet né a questão da jactância do orgulho da prepotência o nariz dele vai ficando empinado por que isso acontece como é que o presbítero tem que fugir desse pecado da soberba como é que você entende essa problemática da soberba do orgulho que pode inflar né o ego do presbítero e ele se achar o cara é isso aí é é por isso que quando um pastor escolhe né um diácono para ser consagrado ao presbitério eu acho que ele tem que passar na prova você tem que provar ele esse diácono eu no mínimo seis meses no mínimo seis meses né é não dá oportunidade para ele é tem dia que você dá oportunidade tem dia que dá é tem dia que você cumprimenta tem dia que você não cumprimenta e aí você vai vendo as atitudes desse diácono né porque tem que passar pelo deserto porque as coisas de Deus né pra gente galgar as coisas de Deus as coisas do reino não é subindo e sim descendo né você tem que descer para conquistar né então tem que pôr o diácono em prova porque se você não põe ele em prova isso vai acontecer ele vai se achar ele vai querer ser melhor que os outros né então eu acho que a é é prioridade é prioridade quando for escolher separar um diácono ao presbitério tem que colocar em prova né para que isso não aconteça para que ele não venha assim em sobreversão né para que a soberba não venha no coração dele porque ele vai saber né eu sei de onde eu vim e eu sei aonde eu passei né então isso aqui não vai entrar no meu coração Paulo também ele faz uma outra colocação para Timóteo Rogério ele diz assim convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia na afronta e no laço do diabo então Paulo está dizendo aqui que o diabo pode armar duas coisas para o presbítero afronta e laço e quando o o presbítero ele cai na afronta e no laço é porque certamente ele não está dando bom testemunho eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a importância do presbítero dar o bom testemunho dos que estão de fora quem é esse pessoal que está de fora como deve ser o testemunho do presbítero porque se ele não entrar nesse padrão aqui de Paulo para Timóteo Paulo está dizendo que ele vai cair tanto na pronta como no laço do diabo exatamente primeiramente quando o apóstolo Paulo fala sobre sobre o bom testemunho nós temos que ter em mente que o presbítero ele é servo ele está lá para servir os servos de Deus né o presbítero ele é modelo para o rebanho o presbítero ele tem que ser um modelo para a igreja né é o presbítero ele tem que prezar a doutrina é e tanto prezar na igreja como na sua vida circular né é e o presbítero ele precisa ser maduro né a fé né ele precisa amar Deus acima de todas as coisas né ele tem que ter uma vida dedicada uma vida de oração uma vida de consagração porque se ele não tiver com certeza ele vai cair no laço né ele vai cair no laço e nós sabemos que o inimigo ele está aí para oferecer ele tem para oferecer né e ele não tem só coisa ruim para oferecer ele não vai chegar com prato de comida para você o prato de comida estragada ele vai chegar com o melhor prato que ele tem para oferecer então se nós não estivermos com a nossa vida no altar né o presbítero ele cai não só presbítero pastor presbítero evangelista diácono cooperador membro da igreja né mas quando hoje nós nós estamos falando sobre o presbítero então o presbítero ele tem que estar com a vida dele no altar a lenha tem que estar em ordem o altar tem que estar limpo né sem poeira sem cinza é porque senão ele vai cair na cilada do inimigo meu querido amigo e presbítero Rogério Cavallari a live está tão boa dá uma bênção tão grande que a gente já passou de cinquenta e um minutos nós temos um texto que é o texto dos presbíteros na carta de Paulo a Tito carta de São Paulo a Tito mas não vai dar tempo hoje não Rogério não vai dar tempo não é já estou até abrindo aqui é você está abrindo mas não vai dar tempo eu vou combinar com você o seguinte ó nós já estamos com cinquenta e um minutos de live você topa a data a gente fazer a parte dois com certeza tá uma honra então a gente vai marcar depois a live parte dois que vai ser aí a gente trabalha com o texto de Tito porque a lista de Paulo para Tito é extensa como a mesma lista que Paulo fez para Timóteo e a gente não vai poder aqui atropelar os assuntos porque tem muito pano para manga tem muita coisa boa então é verdade coisa boa deixar o texto de Tito para uma live parte dois nós vamos marcar agendar e nós vamos então parar aqui porque eu parei na leitura do verso sete a partir do verso oito de Timóteo primeira carta capítulo três o Paulo já entra na lista dos diáconos então eu não vou aqui falar do diaconato hoje contigo porque o assunto é o presbitério nós vamos dar para o encerrado eu quero que você nesse momento fale alguma coisa que está no seu coração as considerações finais alguma pergunta que eu não fiz você fique à vontade também para passar o endereço da igreja onde você serve a Deus os dias de culto é alguma pergunta que puxa eu queria que o pastor Eder perguntasse ele não perguntou fica à vontade para falar esse é o momento para você fazer os agradecimentos e também com as considerações finais referente a perguntas não acho que todas elas foram bem feitas né a gente conseguiu chegar no nosso objetivo aqui hoje é só complementando né que o presbítero hoje na igreja ele tem que aconselhar ele tem que ensinar ele tem que governar bem a sua casa porque se ele não governar bem a sua casa ele não vai receber na igreja ele tem que visitar ele tem que saber celebrar casamento tem que saber celebrar uma ceia tem que realizar batismo é tem que ser dedicado a obra de Deus tem que ser dedicado é tem que ter zelo pela obra de Deus é porque um presbítero que não tem zelo pela obra de Deus eu acho que ele não serve para tal cargo tem que ser voluntário e acima de tudo acima de tudo ele tem que ter um chamado de Deus para sua vida né e amar Deus acima de qualquer coisa né eu acho que isso aí é é prioridade a presença de Deus na nossa vida isso não se refere só ao presbítero mas todos a todos os crentes né e eu só quero agradecer eu quero agradecer a Deus pela sua vida pastor Éder meu amigo de verdade missionária Leila o Lucas o Tiago Matheus é vocês sabem vocês fazem vocês fazem vocês faz parte da nossa vida da nossa família né é o senhor a minhas portas a porta da minha casa está sempre aberto para ti é nesse caso sou muito bem hospitaleiro né a porta da minha casa o senhor sempre será bem vindo aqui só quero agradecer agradecer a Deus chegando em jejum na sua casa ô glória só quero agradecer a Deus nessa tarde por esse privilégio por essa oportunidade né de estar aqui contigo é uma honra é uma honra muito grande nós sabemos é eu não tenho nem palavras é um privilégio muito grande eu tô muito feliz muito feliz de verdade que Deus continue te abençoando né como pastor aí na igreja aí no Paraná Deus continua abençoando a sua vida grandemente e é o desejo do nosso coração eu preciso também aqui deixar um alôzinho para o meu amigo que tá ligadinho aqui é o jovem de Campo Belo da Assembleia de Deus Missões o Ezequiel Ezequiel Marques é um jovem querido que nós fizemos amizade nos acampamentos que eu fui com a Leila ministrar para uma mocidade que é cheia do Espírito Santo um forte abraço ao Ezequiel e ao seu querido pastor lá da subsede de Campo Belo Emerson Vicentino que é nosso amigo bem como ao pastor presidente do Campo de Lavras eh meus amados amigos infelizmente chegou ao fim mais um é que é verdade agradeço muitíssimo ao meu querido amigo presbítero Rogério Cavallari pela ótima entrevista e sobretudo aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência aguardamos vocês amanhã domingo dia vinte e cinco de outubro nove e meia da noite horário de Brasília eu vou fazer uma live não vai ser no meu Face não vai ser no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus anote o endereço aí www.facebook.com barra memórias de de dado a de amor a de amor de de dado novamente é memórias de a a de tudo junto amanhã nove e meia da noite a live eu vou receber o professor historiador Mário Sérgio Santana e vamos falar sobre a história das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina então até lá permitindo Deus um forte abraço e a paz do senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado.